Você sabia que ingerimos micoplástico através de líquido e da nossa alimentação? E que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo? Onde apenas 9% são reciclados? Me chamou Ana Caroline, sou fundadora do Armazém Fantasma e o Armazém Fantasma surgiu através da ideia de contribuir com o impacto do plástico descartado de maneira incorreta. Nesse sentido, atuamos na qualificação do plástico para que ele possa ser reaproveitado e transformado. No Instituto OMRE, a Rede Mulher, eu aprendi a digitalizar meu negócio conheci ferramentas que me ajudam a alcançar novos fornecedores e clientes revi o meu planejamento do Armazém e com o prêmio pretendo investir parte na melhoria da estrutura como a porta do banheiro, bancada, banco, computador e a outra parte para a compra de matéria-prima de catadores avulsos. Pois assim, entendo que a médio prazo terei condições de abrir postos de trabalho para ajudar pessoas vulneráveis e mães de família. Hoje é meu aniversário e eu desejo ter a oportunidade de me mostrar de mostrar o meu potencial como mulher negra periférica e que se preocupa em ajudar o próximo. Sonho com uma manhã em que me vejo uma empresária que compartilhe conhecimentos e também patrocine projetos sociais e ambientais. para interagir com o meu trabalho me sigam no Instagram arroba fantasma armazém e então tenho um minuto com o pessoal e caso tem que mecar que isso é uma parede e assim ficou sabendo para mim e o pessoal é ele